Nos dias 10, 11 e 12 de novembro, aconteceu a quinta edição do Itapetinga Open de Futebol e a décima etapa do Campeonato Baiano. No Bosque do Parque da Lagoa, duas novas quadras de areia foram montadas exclusivamente para receber as 160 duplas inscritas, 320 atletas divididas em seis categorias, com mais de R$ 20 mil em premiações, que foram de R$ 400, do terceiro lugar iniciante, a R$ 4 mil para o vencedor da categoria masculina A. O Open de Futebol se consolida, atrai novas atletas, fomenta o esporte e, neste ano, conseguiu ser inserido no circuito Baiano de Futebol. Pela primeira vez, Itapetinga é sede de uma etapa estadual. De acordo com o presidente da Federação Baiana de Futebol, Itadeu Lins, o Itapetinga Open de Futebol já vinha sendo observado pela qualidade do trabalho desempenhado. Eu queria agradecer a Rodrigo, realmente a estrutura está belíssima, digna de um Campeonato Baiano. Ele entendeu a grandeza do Campeonato Baiano. Eu sei que aqui já tem uma tradição, mas realmente era uma tradição, como você falou, mais regional. E quando a gente se juntou, a FAFEB, com a Prefeitura, realmente ele tinha que dar uma dimensão maior do Campeonato Baiano e realmente a gente está aqui encantado com a arena. Durante os três dias do evento, a cidade recebeu nomes de destaque do cenário mundial do futebol, como a dupla Felipe Índio, terceiros colocados na etapa, segundo lugar do ranking baiano e vice-campeões mundiais. O prefeito Rodrigo Agio comentou sobre a realização do projeto em Itapetinga, que foi um grande sucesso. O esporte atrai não só mídia, não só atenção, atrai pessoas para a nossa cidade. E eventualmente a gente vê pessoas que vêm participar de um evento, acabam descobrindo empreendimentos, consumindo em nossa cidade e até permanecendo aqui. Então a gente, e é uma meta da nossa gestão, exercitar esse poder atrativo que Itapetinga tem, essa beleza que nós temos, que é o Parque Poliesportivo da Lagoa. O IOF 2023 foi marcado por grandes disputas, muito talento e principalmente muito fomento ao esporte, que tem conquistado diariamente muitos adeptos. De acordo com o secretário de Esportes e Turismo Lazer, Jailson Santana, ao fomentar o esporte nas suas mais diversas modalidades, Itapetinga vem ganhando projeção em todo o estado, inclusive no que diz respeito ao turismo esportivo. O sorriso está estampado porque o esporte proporciona isso, a alegria para nossos espectadores, para os atletas, para a nossa comunidade. E é isso, Itapetinga hoje está sendo homenageada na realidade, porque a gente vem com cinco anos aí em parceria com o Maico, realizando o setembro na areia, o Open de futebol e Itapetinga entra mais um esporte na galeria da Itapabaiana do nosso estado. Então assim, a gente fica muito feliz, porque além do mais também, temos também que atleta representando bem a cidade. Todo mundo está de parabéns, a federação está impecável, a organização muito boa. Como ela disse, não é fácil. Quem patrocina a gente é a gente mesmo. Eu venho assim, ninguém me conhece, eu comecei a jogar futebol agora. Eu não treino futebol, eu venho na raça mesmo, a gente joga pela raça, pela paixão que a gente tem, é um esporte que tende a crescer muito. E eu estou muito feliz, velho. Está de parabéns à organização do evento, muito feliz e espero o ano que vem poder voltar para cá e conquistar mais um título. Primeira vez do campeonato baiano aqui em Itapetinga, já tinha vindo na cidade algumas vezes, mas não foi baiano. E com certeza foi uma mega estrutura, um lindo evento. Espero estar aqui mais vezes, porque encantou aqui. É, muito feliz, né, terceira vez que eu venho aqui e terceira vez campeão. Só tenho a agradecer também ao Murilo, que é um fenômeno dentro de quadra. E fora também, agradecer também ao Ramon, ao Vini, ao Felipe, ao Índio também, que está sempre junto da gente também, não dão palavra aos moleques que viajam o mundo afora aí. E se Deus quiser, daqui a um dia a gente vai estar junto com eles. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, né, sem ele nada dá certo. Depois, a minha família, o prefeito Rodrigo Age, a prefeitura de Itapetinga. E a todos os atletas, sem eles nada disso seria possível. E todos esses patrocinadores que ajudam de alguma forma, um com a água, o outro. Primeira vez do campeonato baiano aqui em Itapetinga, já tinha vindo na cidade algumas vezes, mas não foi baiano. E, pô, com certeza foi uma mega estrutura, um lindo evento. Espero estar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho